6 sintomas de embolia pulmonar para você aprender identificar e procurar ajuda é fundamental que você saiba disso porque no Brasil milhares de pessoas morrem todos os anos de embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar a TEP e se não tratado ela tem uma chance muito maior de evoluir para morte essa chance de 33% então é muito importante que você preste atenção nisso e eu vou te ensinar como que você vai identificar e pensar em tromboembolismo pulmonar para procurar ajuda tromboembolismo pulmonar embolia pulmonar ou trombose em pulmão são sinônimos o nome técnico é o tromboembolismo pulmonar mas ele também é conhecido como a trombose do pulmão que quando um coágulo se desprende das veias profundas na maioria das vezes de uma veia profunda da perna ou da coxa e chega no pulmão interrompe a circulação naquele local e o pulmão não consegue fazer a troca gasosa não consegue oxigenar da devida forma então vou explicar tudo sobre a trombose no pulmão antes disso eu vou fazer uma meta nesse vídeo aqui quero que chegue a 100 likes se chegar a 100 likes vai ser muito importante para o meu canal e também para distribuir esse conteúdo eu sempre falo que eu não recebo patrocínio de ninguém aqui então eu só dependo do apoio de vocês vamos chegar a 100 likes então para esse conteúdo que é muito importante o YouTube entender isso e distribuir para mais pessoas porque é uma causa de de morte e se você ou se alguém que você conhece saber disso saber identificar sintomas eu vou te ensinar aqui ó eu vou falar qual que é o diferencial da embolia pulmonar e você consegue identificar e procurar o tratamento também vou falar sobre isso então vamos lá vamos chegar a 100 likes quanto com a ajuda de vocês primeiro o que que define a embolia pulmonar embolia pulmonar como eu já comentei antes na maioria das vezes ela é originada de um trombo que se encontra nos membros inferiores na perna ou na coxa e quais seriam os fatores de risco para o paciente ter uma trombose nos membros inferiores para originar essa essa embolia pulmonar então imobilização depois de uma fratura ou de alguma viagem prolongada várias horas o paciente com a perna imobilizada obesidade tabagismo uso de hormônios principalmente uso do estradiol também aumenta a chance do paciente ter um coágulo alterações genéticas alterações de coagulação nos fatores da coagulação aumenta o risco do paciente ter a chamada pvp que a trombose venosa profunda e esse trombo esse coágulo nos membros inferiores nas veias profundas ele pode se desprender e virar o que se chama de pep é que é trombo embolismo pulmonar ou a trombose pulmonar quando esse trombo esse coágulo ele chega nos pulmões ele compromete uma área dos pulmões aqui né e essa área aqui ela fica sem conseguir oxigenar o sangue e pode gerar também uma coisa que chama de pressão alta nos pulmões a hipertensão pulmonar ela sobrecarrega o coração e quais são os sintomas problemas dessa embolia pulmonar vamos citar eles aqui sempre lembrando que eu vou ensinar vocês a diferenciar é importante que você saiba diferenciar aqui porque vai fazer toda a diferença é vamos lá então primeiro tosse isso aqui um coágulo no pulmão pode dar tosse e essa tosse aqui ela pode ter sangue também a chamada hemoptise né colocar sangue vou colocar o nome técnico aqui que é hemoptise mas para você saber pode ter tosse com sangue o segundo sintoma dor torácica é então paciente ele tem dor no tórax e essa dor ela tem a característica de aumentar quando o paciente faz uma respiração uma inspiração profunda então tosse a Deus com sangue dor terceiro aumento dos batimentos cardíacos o paciente paciente pode ter a sensação de palpitação palpitação ou taquicardia que é o aumento dos batimentos batimentos ficam acima de 100 batimentos por minuto que que pode ter aqui também o inchaço inchaço que é chamado de edema principalmente das pernas o paciente fica cansado ele fica inchado também pode ter cianose o que que é cianose as extremidades dos dedos elas podem ficar roxas azulados decorrente da baixa oxigenação então vou botar aqui cianose o quinto pode ser também sudorese o paciente pode ter um suador intenso é botar aqui ó suador que ele pode ter muito sua dor uma sudorese e o que que vai diferenciar isso aqui de outras causas por exemplo de uma insuficiência cardíaca isso é crucial que você saiba você tem que saber dessa dica aqui que vai diferenciar isso isso aqui vai ser uma falta de ar súbita de uma hora para outra porque que corresponde a hora que o trombo que o coágulo chega no pulmão então aqui ó falta de ar e não é qualquer falta de ar é uma falta de ar súbita isso aqui você tem que saber pode salvar sua vida ou de alguém que você conheça porque é que é uma falta de ar de uma hora para outra outras situações também dão isso aqui por exemplo a insuficiência do coração coração fraco tem uma evolução progressiva mais lenta ao longo dos dias por vezes até dos meses uma pneumonia também pode dar tosse pode dar dor torácica mas evolução ao longo dos últimos dias aqui não é de uma hora para outra tá sentindo bem do nada daquela falta de ar pode baixar o oxigênio no sangue também tem uma dessaturação de uma hora para outra então isso tem ó pensar tem uma falta de ar súbita do nada levantou da cadeira ou foi deitar tem uma falta de ar do nada tem que pensar em tem uma embolia pulmonar que você tem que procurar ajuda porque tem que fazer o diagnóstico como é que é feito o diagnóstico tem uma alta probabilidade de ter embolia pulmonar o médico pode lançar mão de um exame de sangue chamado dedímeros e também se ele tiver a forte suspeita ele pode fazer o que chama de angiotomografia que é uma tomografia com contraste consegue ver as áreas do pulmão e faz o diagnóstico de embolia pulmonar se você tivesse sintomas aqui uma falta de ar súbita o paciente consegue ser diagnosticado de maneira correta o padrão ouro é arteriografia pulmonar mas esses exames tanto dedímero quanto a regiotomografia computadorizada conseguem fazer o diagnóstico na presença dos sintomas de uma boa avaliação clínica e outra coisa o tratamento ele é feito com anticoagulantes justamente para evitar esse trombo aqui siga progredindo para evitar que outros trombos também cheguem ao pulmão tá certo se você gostou desse vídeo deixe seu curtir aqui não esqueça nossa um abraço